Dor, parça, dor é uma coisa que todo mundo odeia sentir, mano Então hoje, parça, a gente vai ver uma menina que ela tem uma coisa Eu não sei o que que essa menina tem, parça, mas ela não consegue sentir dor Mano, imagina que maravilha, parça Imagina que maravilha você poder fazer tatuagem sem sentir dor, assim Eu não tenho nenhuma, parça, mas imagino que quando mais eu for fazer Mano, é, parça, eu adoro, ó, eu tenho certeza Eu vou fazer um risco e do jeito que eu sou cagão, mas eu vou sair de lá mesmo, parça Eu vou ficar só com uma linha preta no braço Enfim, parça, então é isso mesmo que a gente vai ver hoje Uma menina que não sente dor Ô, maravilha, viu? Oi, pessoal, meu nome é Nora Eu tenho uma condição genética super rara Quando te contar, talvez você ache interessante Você pode até querer ter tido isso Eu quero Mas depois de ouvir a história toda, você vai entender que não é algo desejável Porque chegar à minha idade tendo isso é considerado algo bem extraordinário O nome formal para essa minha condição é insensibilidade congênita à dor Isso significa que eu não sinto Que? Qualquer? Ingenilidade? O nome formal para essa minha condição é insensibilidade congênita à dor Isso significa que eu não sinto dor Eu realmente não sinto nenhuma dor Por exemplo, se alguém pisar no meu pé, eu não vou sentir Não vai doer se enviar uma agulha no meu braço Nunca tenho dor de cabeça Não dói se eu acidentalmente me cortar enquanto cozinho E cadê o problema nisso, minha filha? Ao ouvir isso, pode parecer como um super poder Mas realmente não é tão simples assim As dores são vitais para a nossa saúde Deixa eu te contar uma situação que aconteceu no ano passado Uma noite eu saí do banho E percebi que minha pele estava toda vermelha Acontece que a água estava muito quente quando eu tomei banho Eu não senti porque não sinto dor Tive queimaduras de segundo grau nas costas, nos braços e no pescoço Depois tive bolhas em todos os lugares Se eu senti... Imagina, parça E você tá andando na rua Pa, 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 pa Só que do nada, parça Mas você chega em casa Daí você vai lá lavar seu rosto, mas no espelho Daí você chega lá E você tá sem braço Do nada, parça Mas você vê no espelho O seu braço pingando o sangue E você sem braço Só a... Agora eu entendi por que Mas ela falou que isso é ruim Assim, é De fato Olhando pra esse lado é ruim Se eu sentisse dor Iria saber que a água estava muito quente E não teria me queimado Como você pode ver Sentir dor ajuda a nos proteger Ficamos muito vulneráveis sem a dor Ah, mas sentir dor é uma coisinha tão ruim, né? É tão desagradável Olha, isso é um pouco envergonhoso Mas vou te contar Eu não sinto vontade nenhuma de fazer xixi Por isso eu sempre vou ao banheiro na mesma hora todos os dias Meu corpo já se acostumou Se eu não seguir os horários Não sinto nada Nem quando minha bexiga está prestes a explodir Só consigo perceber quando começo a fazer xixi na roupa Então eu tenho alarmes para me lembrar de ir ao banheiro Pode parecer... Ela está andando na rua Daí do nada ela começa a vazar Então eu tenho alarmes para me lembrar de ir ao banheiro Pode parecer um pouco nojento Mas quis contar isso pra você entender a minha situação Então se eu não sei quando preciso fazer xixi Isso significa que não sinto fome? Por sorte, isso não é um problema A fome e a sensação de saciedade São controladas por um mecanismo diferente Por isso eu sinto quando estou com fome Ou quando fico cheia, se estiver comendo Me sinto muito sortuda por poder sentir saciedade Se não fosse isso, eu comeria o tempo todo E ganharia muito peso Ou você não comeria nada, né, uai? Porque se... É, uai Ela não sentiria fome Ou seja, ela comeria bem melos Não é? Ou então... É... Ou de fato, mas ela ia poder comer muito mais Só porque é bom mesmo Nossa, mano Não, parça Mas imagina que belezura Você ir no rogízio De pizza E poder comer A vontade, parça Porque você não enche Mano, sério, parça Porque um dos meus maiores problemas A coisa que eu odeio é encher em rogízio Parça, eu tô lá Eu posso comer à vontade Mas eu começo a passar mal de cheio Agora imagina você comer, comer, comer E não encher? Se não fosse isso Eu comeria o tempo todo E ganharia muito peso Um problema que eu posso ter no futuro É ter um bebê As mulheres sabem Que estão prestes a dar à luz Por causa da dor que sentem Como você pode imaginar Pessoas como eu também não sentem essa dor Isso também pode parecer algo bom O que mais você quer Você pode dar à luz sem dor Alguém poderia dizer Mas a mãe tem que empurrar o bebê Para dar à luz Mas se você não sente a dor de parto Por meio das contrações Não sabe que precisa empurrar Por isso provavelmente Não poderei dar à luz Por parto normal Vou ter que fazer cesariana Esse é um problema futuro Na verdade Quero falar mais sobre O que estou passando agora Você sabe qual é o problema mais comum Que tenho todo dia? Morder o interior da minha bochecha ao comer Você não faz isso Com a mesma frequência que eu Porque sabe que vai doer Com base em suas experiências anteriores Eu nunca senti dor Então não tive essa experiência É por isso que mordo minha bochecha Ou minha língua ao comer Ah, mas você não deixa doido É de porra Então eu tenho que parar de comer E lavar a boca Na verdade Foi assim que me diagnosticaram Quando meus primeiros dentes caíram Comecei a morder minha língua De tanto que mordia Minha boca estava sempre sangrando Quando minha mãe contou ao médico Ele disse que isso não era normal Não sabiam qual era o problema Um bebê do nada mais Quase engolindo a própria língua Problema no começo Porque é uma condição raríssima Então fizeram alguns exames Descobriram quando ficou evidente Que não sinto dor Minha mãe sempre fala Que para ela A parte mais difícil Foi quando eu era bebê Por exemplo Eu tirava uma soneca à tarde Logo em seguida Minha mãe via Que meus olhos estavam roxos Quando eu acordava O que acontecia Era que eu pressionava demais Ao esfregar os olhos Hoje ainda tenho muitos problemas Mas pelo menos Meus pais não precisam mais lidar com isso Mano Imagina um bebê com isso O bebê Mas ele pode estar Morrendo O bebê Mas ele pode estar Com a pior doença do mundo Mas ele não vai sentir nada E o pior O bebê Mas ele não sabe falar E como que a mãe vai saber Do lado do bebê Mas ele vai morrer Muita coisa aconteceu Na época do ensino fundamental Somos jovens demais Para nos proteger nessa idade Por exemplo Eu realmente queria andar de patins Eu implorava Mas é claro que minha mãe Não iria comprar pra mim Então um dia Peguei emprestado Os patins de uma amiga E foi andar Quando eu cheguei em casa Meu braço esquerdo Estava muito deslocado Eu tinha caído Quando estava patinando Não senti dor Então não sabia Que tinha quebrado o braço Continuei patinando Como se nada tivesse acontecido E ela voltou E daí sobre o braço Pela segunda vez Se me lembro bem Quebrei meu braço Em seis lugares Geralmente crianças Se curam de um osso Quebrado em um mês Mas tive que usar gesso Por quatro meses Ainda nessa idade Outra coisa maluca aconteceu Eu sempre tinha hematomas Por todo o corpo Um curativo no braço Na perna E até na cabeça Uma das nossas vizinhas Percebeu isso Não Ô parça A mulher O que que é isso? A mulher Mas ela tá andando Toda picotada Ô parça Mas quem não conhece ela Deve achar que Ela tá morando com Sei lá parça Não sei uai Mas com alguém Que tá espancando ela Olha o estado da garota Ela me observou Por um tempo Ela pensou Que eu devia sofrer Violência doméstica Por ter O que eu acabei de falar? Fez uma denúncia Dois assistentes sociais Vieram até nossa casa Meus pais mostraram Os relatórios do médico E tudo ficou bem Coitado dos pais dela É meio trágico Mas rimos Sempre que falamos sobre isso Eu mencionei Todas as desvantagens Mas existem benefícios Em não sentir dor? Talvez Mas nunca experimentei nenhum Lembra quando estava na moda Comer a pimenta mais forte Do mundo no YouTube? Esses vídeos tiveram Milhões de visualizações As pessoas ganharam Muito dinheiro com isso Se eu quisesse Poderia ter comido A pimenta mais forte Da galáxia Poderia ter sido convidada Para um canal do YouTube Sem dizer nada Sobre minha condição Poderia até começar No meu próprio canal Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro com algo Que dificulta a minha vida Vim em algum lugar Que um cara da Índia Ganhar vida Por causa dessa condição Ele se apresenta nas ruas Enfiando espetos no corpo Caminhando nas chãs E deixando carros Passarem em seus pés Mesmo que ele não sinta dor Tudo isso é bastante arriscado Ele poderia facilmente Se machucar Pessoas como eu Vivem vidas perigosas Por que nos expor Ainda mais com façanhas Como essas? Infelizmente as pessoas Como eu Tem uma expectativa Ah, mas comer mais uma pimentinha ali Só para ganhar Ela já sofre tudo Então eu tiro uma casquinha Disso pelo menos Já te contei bastante coisa E agora você está sabendo Disso também A qualquer momento Eu poderia ter um dos vários Problemas possíveis Como um ataque cardíaco Ataques cardíacos Tem alguns sintomas Se você sentir dor no peito Sabe que precisa ir ao hospital Imediatamente E os médicos vão intervir Antes do ataque cardíaco acontecer Eu não conseguiria fazer isso Eu não sentiria dor no peito Então eu só saberia Que estava tendo um ataque cardíaco Quando começasse Mas há algo Sobre a minha condição Pela qual sou grata Eu não tenho dores menstruais Minha mãe tem dores Isso é uma coisa Que todas as mulheres Vagiam amar, né? Menstruais terríveis Suas dores começam Dias antes da menstruação E continuam por dias Se eu sentisse dor Tenho certeza De que sofreria Como minha mãe Felizmente Não preciso lidar com isso Outra coisa que eu gosto É que nunca tenho coceira Algumas pessoas Com essa condição Também não sentem coceira Nossa, olha que maravilha Parça Mosquito É a peste do mundo Imagina Mas não precisava mais Se preocupar com isso Eu nunca cocei uma picada Até hoje Não importa quantos Pernilongos me piquem Eu não coço Mesmo que a área picada Fique vermelha ou inchada Nunca sinto vontade de coçar Parça É engraçado Porque os pernilongos me amam Se tiver dez pessoas Em uma sala Eu serei a picada Se eu sentisse coceira Seria um grande problema Eu acho que é assim Que as partes negativas Se equilibram Quanto mais te conto Sobre as vantagens Da minha condição Mais eu me lembro Por exemplo Eu não suo Mesmo quando está muito quente O que isso tem a ver com a dor Você pode perguntar E você está certo Mas por algum motivo Pessoas com essa condição Não suam Então não me preocupo Se estou cheirando mal Eu nunca gastei dinheiro Com desodorante Na minha vida Ah mas desodorante Mas não é só pra quem soa Não é Sei lá que eu estou falando também Suar É uma coisa que Eu sou muito Parça Desde quando eu era bebê Mano sério Eu não sei o que eu tenho Parça Mas sim Eu dormi mano Num bagulho que é só um pouquinho calor Eu acordo Afogado no suor Eu não sei Que problema eu tenho Parça É por isso que Eu preciso dormir Ai que não Se liga Se liga Eu vou ter que mostrar Ventilador E ar condicionado Parça Daí eu boto o ar No mais frio possível Mas enfim gente Assim parça Eu acho que eu prefiro Ficar com a minha Dorzinha de garganta mesmo Tranquilo Daí é só tomar O semelho É melhor parça Do que do nada Mas eu estou andando na rua Daí eu só caio Pra trás de morro Crespo Tá amarrado E é isso Partiu Se inscreve nesse canal Tô com sono Ai Vou dormir Transcrição e Legendas por Quintena Coelho